Nesse momento de súplica a Jesus, a nossa vontade é que nós consigamos, diante dos problemas da vida, agir com a mesma fé realizante que nós vimos nessa imagem que nós estávamos agora acompanhando, desse homem que ao receber o toque do Cristo de Deus foi curado, ou do paralítico que pelo merecimento recebeu de Jesus a cura, e tantas outras histórias que nós temos na Bíblia Sagrada que mostram o quanto aquelas pessoas, pela sua fé realizante, pela sua disposição por perseverarem, conquistavam de Jesus esse direito da cura, da saúde, da solução para os seus problemas. Vamos fazer então a nossa parte. E nesse momento de prece, de meditação, nós vamos juntos pedir por nós e por todos aqueles que nós amamos, aqueles que nós sabemos que enfrentam seus sofrimentos, aqueles que nós não amamos, mas que nós precisamos aprender a superar os desafios, os conflitos, porque nós somos todos uma grande família, humanidade, como nós aprendemos na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Então vamos agora em família, elevar os nossos pensamentos. Pedimos hoje por Martina São Pedro, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que pede por si e por seus familiares, e todos eles homenageiam o Espírito Eterno de seu pai, o Sr. Romeu São Pedro, que completa um ano na pátria espiritual, está mais vivo do que nunca, porque os mortos não morrem, e recebe as orações de sua família, mais uma vez, relembrando então essa grande lição que nós devemos exercitar. A melhor forma de homenagear os nossos entes queridos, no céu ou da terra, é orando por eles, elevando a eles também os nossos melhores sentimentos. E a família toda ainda pede preces por Marlon Gomes Lopes, Raquel Fagundes, Dominique Baldissera, Genine Baldissera, Renato, Felipe, Eduardo Fagundes e Família, Ellen Fagundes e Família, Romeu São Pedro Júnior, Cláudia de Lourdes Silva, Santiago São Pedro, Paulo Estevam São Pedro, Flávio São Pedro, Friedrich Júnior, Francisco Kirsters, pedimos ainda por todos os familiares que estão no mundo espiritual, e por você que nos assiste, por todos aqueles que estão no seu pensamento, no seu coração. E vamos beber agora da água fluidificada, sempre com esse objetivo de fortalecer o corpo, a água é fundamental para o organismo físico, para o equilíbrio e o funcionamento dele, mas é também esse instrumento para o equilíbrio da nossa alma. Essa é uma tradição pioneira que o saudoso irmão Alziru Zarur, fundador da Legião da Boa Vontade, desde o fim da década de 1940, já trouxe, em seu programa de rádio, convidava os ouvintes que durante a prece, durante um momento ecumênico de oração, colocassem um copo com água perto do rádio e pedissem a Deus, e colocasse naquela água aquilo que cada um precisava, para vencer os seus desafios, pelo fortalecimento que a água fluidificada trazia a cada um. Nós fazemos o mesmo pedido nesse momento, e vamos juntos beber da água fluidificada por Jesus. Antes de dar continuidade ainda ao nosso programa, gostaria apenas de registrar mais alguns nomes que foram envolvidos na corrente de preces pela irmã Martina, de Porto Alegre. Na pátria espiritual, ela pede pelos espíritos eternos de seu pai, Romeu São Pedro, de sua mãe, Iracema Camargo São Pedro, e sua sogra, Esther Fagundes, e seu sogro também, Adail Fagundes. Todos eles recebendo as vibrações de paz e fortalecimento desse momento de prece. Vamos agora juntos bradar este mantra sagrado da religião do amor universal, ensinado pelo irmão Paiva Neto. Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas. É a prevenção para todas as áreas da nossa vida que nós devemos conquistar. E prevenção é a palavra de ordem no nosso programa hoje também, com o tema de prevenção do suicídio na terceira idade. Como nós sempre lembramos aqui no nosso programa, nada na nossa vida acontece apenas com consequências materiais. A saúde não é só física, os problemas não são apenas materiais, tudo também tem consequência no espírito, porque nós estamos corpo, mas somos espírito. É o que nós aprendemos com o jornalista Paiva Neto. É por isso que agora nós vamos receber também os esclarecimentos da religião divina, com o irmão Emerson Damage, ministro pregador da religião do amor universal. Irmão Emerson, Deus está presente, seja bem-vindo ao nosso programa. Oi, Jesus Camila, eu que agradeço a feliz oportunidade. E a gente vai agora entender também a importância de toda essa conversa que a gente já está tendo durante o programa, do ponto de vista espiritual. Irmão Damage, a gente conversou bastante hoje no programa sobre o quanto a família e a sociedade são fundamentais no envelhecimento. As doenças aparecem, as perdas, a sensação de que não é mais útil. E a gente tem que pensar também que esse é um compromisso que não é só social. É verdade. Porque a família e a sociedade são compromissos que a gente forma antes de nascer e depois que a gente volta ao mundo espiritual ainda. Sem dúvida. E quem está nos acompanhando pode perguntar, mas de onde vocês tiraram isso? O Evangelho do Cristo segundo Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5, há uma passagem muito interessante em que um arcanjo, o anjo Gabriel, aparece a Zacarias e diz a ele que a mulher dele, que já estava avançada em idade, a mulher de Zacarias, ficaria grávida. E o anjo vai relatar a Zacarias tudo aquilo que João, seu filho, que ainda viria, iria viver na terra sob as orientações dos pais, que eles teriam que cuidar bem daquela criança. Mostrando que há um planejamento que existe antes da criança nascer. O irmão Paiva Neto, na sua obra literária É o Gente Reducada, que estou aqui com a edição Pocket, na página 270, ele nos traz extratos de uma outra obra de sua lavra, Cidadania do Espírito, e no item 29, o autor assim nos ensina a abrir aspas. A libertação da criatura está no conhecimento ecumenicamente espiritualizado. Tudo nasce do mundo invisível, até mesmo a nossa existência corporal. Vou meter este ponto e fechar aspas. Ora, tudo nasce do outro lado da vida. Nenhum ente querido que constitui uma família é por acaso. São almas e espíritos que se reúnem para se auxiliarem e evoluírem. Então, um tem compromisso com o outro. Numa família, ninguém pode dizer, é a minha vida. Não, é a nossa vida. Todos têm responsabilidade. Os pais com as crianças, os netos com os avós, os pais com os filhos. Todos têm uma responsabilidade comum. Quando o abandono acontece, a gente sabe que entre as principais violências que o idoso sofre no nosso país estão negligência e abandono. Que nem sempre é o abandono físico. Às vezes ele está dentro de uma grande família, mas se sente abandonado. Qual é a consequência espiritual para essa família que abandona esse idoso? Ora, o ser humano ensina a religião do terceiro milheiro, que é a obra máxima do Criador. E Jesus ensina no seu Evangelho que a cada um será dado de acordo com as suas obras. Abandonar alguém é cometer o ato pior que um ser humano poderia ter para com outra pessoa. Que é renegar o apoio, o auxílio. E se tudo nasce do mundo da verdade, como ensina o irmão Paiva, porque nós somos, antes de tudo, Espírito, nascemos neste planeta com compromissos espirituais. Que com Deus, no momento certo, quando voltarmos à pátria de origem, que é a pátria da verdade, deveremos e haveremos de prestar contas. Na obra literária, Jesus, a dor e a origem de sua autoridade, o poder do Cristo em nós, o irmão Paiva Neto vai dizer que ninguém deve abandonar a sagrada criatura humana. Eu vou também ler esta página, porque ela vem muito ao encontro, porque ninguém deve achar que um parente é um peso, é alguém, um ser que não deve merecer a nossa ajuda. Só dá trabalho. Só dá trabalho. Até chega a pensar que seria melhor que voltasse logo para o mundo espiritual, as pessoas que acabam até pensando dessa forma com relação à própria família. Às vezes se esquece que também chegarão à melhor idade, e que precisarão de outras pessoas para cuidarem delas próprias. Aqui na página 201 da edição ilustrada desta obra literária, o escritor Paiva Neto vai nos dizer o seguinte, abrir aspas, Ora, dentro do subtítulo, Jesus, o pastor zeloso, não abandona ninguém. Em dado momento, o autor assim nos orienta, abrir aspas, Ora, essas palavras vieram-me à mente depois de alguma meditação. Não se deve desistir das pessoas que se amam, Mesmo as que, por um motivo ou outro, se deixem de amar ou que nunca se amou. Na verdade, não se deve jamais desamparar a criatura humana, porque no fundo formamos a imensa família de Deus. Aprendemos com Jesus, Ele é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. Portanto, vai buscar a ovelha perdida, onde quer que se encontre. Fechar aspas. A gente não pode abandonar, e às vezes esse abandono, você destacava bem, Camila, é a falta de atenção. A pessoa da melhor idade, quando chega a uma certa idade da vida, ela já não tem o mesmo pique físico do que um jovem, Mas ela gosta de conversar, o que ela gosta de fazer, o que ela pode fazer, é um conselho para o filho, para o neto. E às vezes na vida corrida que nós temos hoje, não se dá atenção a esses que foram importantes para que nós chegássemos aqui hoje. O filho ou o neto talvez não pudessem ter a vida que tem, se a avó ou o avô não tivesse se esmerado, quando de sua mocidade, para trabalhar, para educar. Muitos não tiveram nem condições de estudo, mas o fizeram aos filhos. Ofereceram à família. Então, o amor, a gente aprende nesta Casa Santa, é que com amor se paga. A gente deve retribuir aos outros o que fazem a nós. Esses que já viveram mais do que a gente, hoje carecem de nós a atenção, o diálogo, a paciência, porque eles têm vida, e a vida que eles podem nos oferecer é a sua experiência. Muitos às vezes acham, porque já estão em uma certa idade, não têm o que contribuir com a sociedade. Meu Deus, eles já viveram muito mais do que nós, e passaram por aquilo que ainda vamos passar, e naturalmente podem nos orientar, para que não cometamos erros. Pelo contrário, acertemos a partir das orientações deles. E mesmo que os tempos sejam outros, que sejam diferentes as condições, o que a gente aprende, os valores morais, espirituais, fraternos, ecumênicos, são perenes. Não são só para essa vida, inclusive, são para todas. E, inclusive, eu gostaria de destacar, aqui nesse trecho do texto do irmão Paiva Neto, ele fala sobre o que é importante, quando ele fala, pessoas que se amam, que se deixou de amar por algum motivo, ou nunca se amam, porque não é sem desafio. É verdade. E aí a gente tem que, a gente precisa, inclusive, compreender que conviver em família traz, sim, os seus desafios. Pessoas que pensam diferente, pessoas que, muitas vezes, brigaram a vida inteira, e que, no fim da vida, precisam passar o dia inteiro juntas, e têm que aprender a conviver. Então, é esse sentido máximo de entender que, nessa hora, tudo isso perde um pouco de valor, e o mais sagrado é manter a vida e manter esse vínculo. É interessante, Camila, porque muita gente até pode dizer, eu amo fulana, eu amo beltrano, mas o amor não se demonstra por palavras apenas. É importante dizer, eu te amo, diga a sua mãe, diga ao seu avô, diga ao seu pai, com todo carinho. Mas, mais do que palavras, são atitudes. E, às vezes, as diferenças de opinião criam barreiras e ilhas, como as famílias fossem verdadeiras ilhas. No mundo tecnológico que vivemos hoje, aquela pessoa da melhor idade, às vezes, não consegue lidar com a tecnologia com a mesma facilidade. E os conflitos se dão por N fatores. Mas, ter ou não ter conflito, não quer dizer que nós não possamos nos entender. Respeitar o outro está acima dos motivos que, porventura, possam existir dentro de um lar, dentro de uma família, para um eventual conflito. O amor que une as famílias é muito maior. E Deus não coloca dentro de um lar por acaso. Jesus fala no Evangelho, coloca as pessoas por acaso. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Como são formadas as famílias? Por espíritos afins, que se amam, que querem se ajudar, mas também por almas, que reencarnam no mesmo lar, que, por vezes, em outras existências, não se entenderam, se prejudicaram, e aí imploram a feliz oportunidade de nascerem juntas para tentar de novo, para corrigir aquilo que não o fizeram em outras existências. Aproveitemos a chance que a gente tem, aproveitemos a oportunidade que Deus nos dá, auxiliemos aqueles que Deus coloca no nosso caminho, indistintamente. E toda essa conversa que nós estamos tendo agora é para ressaltar o quanto isso é fundamental para a prevenção do suicídio, porque a gente sabe que esse idoso, esse jovem da melhor idade, como nós sempre costumamos falar, quando se sente nessa condição, corre um risco maior de pensar em suicídio. E nós não queremos que isso aconteça, porque o suicídio não é uma solução. preservar a vida é um compromisso nosso. E no próximo bloco nós vamos refletir sobre as consequências espirituais do suicídio e também para a família, que muitas vezes negou o amparo a esse ser humano e espiritual. Quais serão essas consequências? No próximo bloco a gente continua essa conversa importante, continue com a gente, vivendo melhor, volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho